Para vocês que são seguidores do Viana, que mexem com refrigeração, câmaras frias, refrigeradores comerciais, a gente está trazendo uma porta de comunicação, a gente chama de gateway, esse gateway Wi-Fi, e esse cara vai conectado na porta de comunicação do controlador, nessa porta lateral, que a gente chama de TTL. Todo controlador tem essa porta TTL? Ela tem, Viana, porque essa porta também é usada nas chaves de configuração, para copiar e descarregar os parâmetros. Aquela chave 01, né? É, tem a Q01, a A01, muita gente chama de chupacabra, porque você copia os parâmetros e descarrega. E essa porta é utilizada para conectar esse acessório aqui, que vai se conectar com o Wi-Fi também. E aí, tem um aplicativo para a gente poder consultar essas informações? Tem. Aí, por meio do aplicativo, você vai cadastrar o Wi-Fi da sua casa, colocar a senha, e aí ele vai começar a transmitir para a nuvem, e aí no seu celular você vai poder ligar, desligar, trocar setpoint, forçar de gelo, ligar a luz, desligar a luz, pode configurar uma alarme. Pode configurar uma alarme de temperatura, você vai ter as notificações na tela. Então, o cara vai ter o refrigerador na palma da mão. Pô, já vão querer, porque eu vou usar como ferramenta. Imagina só, tem chegado um cliente meu, que eu estou querendo fechar um contrato, aí ele diz que, não, pois tal, vou pagar todo mês. Eu vou mostrar para ele, num equipamento, posso chegar no equipamento, será que eu posso monitorar aqui o seu consumo ao longo de um certo tempo? Oh, legal. E aí eu posso falar o componente para isso, né? Show de bola. E aí o que eu faço? Depois eu faço uma manutenção para ele naquele equipamento. Muito bom, uma manutenção preditiva para você manter o equipamento ali. Aí eu vejo um histórico depois da minha manutenção. Aí é onde eu consigo mostrar a ele que o quê? Porque olha só, com manutenção, olha só o que equipamento tem aqui. A modificação que você deu no equipamento, né? E os resultados ali via gráfico, tem argumentos para mostrar. Argumentos, exatamente. Show de bola, muito bom. E o cliente que já está consciente que precisa ter tudo sob controle, ele já vai gostar disso aí, né? Sim. Muito bom, hein, Vieira? Muito bom. E o técnico que está no campo também, quer aplicar uma solução em Coelho, às vezes não tem a informação completa, a Coelho também tem suporte, né? Perfeito. A gente tem uma plataforma de treinamentos que se chama LabCoel. Lá, totalmente gratuito, você consegue se cadastrar, fazer os cursos e até emitir o certificado para mostrar que você fez aquele curso e tirar uma nota que você manja do produto. Então é isso aí, pessoal. São essas novidades aí, conectividade agora. Além de estar com tudo sob controle, agora você vai estar com tudo na palma da mão também. É isso aí. Então, um abraço, até o próximo vídeo e assista outros, hein? Que vai ficar passando em alguma área aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.